Por hoje é tudo. Obrigado. Ah, não é nada! Imagina, imagina, isso era um desejo de muitos. Miúdos e graúdos queriam que eu me reformasse. Mas eu não me reformo. Continuo a ser a provadora oficial do YouTube que está aqui para vos ensinar quais são os melhores e os piores produtos dos supermercados, das marcas, daquilo que vocês quiserem e daquilo que vocês sugerirem. Portanto, podem sempre sugerir nos comentários coisas para eu provar e para eu avaliar. Já sabem que eu vou avaliar de 0 a 10. Quando a Enes é uma grande fiesta! Eu tatuei a um 10 no meu braço porque eu sou maluca. Vamos então passar ao vídeo? Sim! Eu odeio a Mariana Bossi! Let's go! Eu gostei 23,30€ no Lidl a comprar os snacks mais baratos do Supermercados. Tenho aqui 11 produtos diferentes. Alguns são mais até porque alguns têm variedades de sabores. Estão percebendo, por exemplo, isto aqui conta com um porque são duas latas do mesmo produto mas têm sabores diferentes. E já vamos ver um a um o que é que eu tenho aqui. Agora, tchau! Vamos lá a isso então! O primeiro produto vai ser este smoothie aqui. É um snack que custa... Não diz, não é? Não diz, eu não posso dizer! Mais um roubado. Mais um produto roubado. Epá, eu adoro quando é assim. Estou apanhada e felizendo. Rouba isto! Epá, não paguei porque roubei... Ah, está aqui! Esqueçam! Então, morango-banana, 90 centimos. Este smoothie aqui custa 90 centimos. Achei barato. Pô, olha, pô, parece que as coisas estão hoje em dia. Oh, filhos! Isto é baratíssimo! Experimentem o preço das casas! Bem, isto é bem bobo. Sabem aquelas... Calma, isto é life changing! Sabem aquelas saquetazinhas dos bebés? Papas e não sei o que com frutas? Finalmente fizeram para adulto. Tipo, anda comprar aquilo feito da burra. Parece que tenho 10 bebés em casa. E não tem menino nem quer de ter, percebe? E agora já para formar de adulto. Finalmente podemos beber as papas dos bebês sem passarmos uma grande vergonha. Portanto, eu vou dar a este suco um 9. Também não posso dar mais porque assim, é um smoothie. Não é? Não é, não é. A última bolacha do pacote. Pauliteiros de Miranda. O que é que acham? Eu achei que era um belo snack. Pá, snack. Olha, o Kiko estávamos no supermercado e perguntou Mas o que é que é um snack? O que é que batia um snack? Snack para mim é uma coisa que nós estamos a comer tipo a ver televisão. Tipo, de seguida. Definição destes pauzinhos. Pauliteiros de Miranda custam R$ 1,49. E agora é assim, se é caro, se é barato. Eu acho que é mais barato do que caro, sinceramente. Os pauzinhos são assim. Há de leite e eu acho que também há de chocolate preto mas eu não trouxe porque... Achei que não fazia sentido. Trouxe os melhores. Olha, são boas bons. Pessoal, vejam a espessura disto. Isto não tem uma camadinha de chocolate daquelas que vocês passam a língua e já está. Isto está recheado. Isto tem uma camada grande de chocolate à volta. Parece que tem mais chocolate do que pauzinho. E o sabor é ótimo. Vou dar um 9,5. Passamos aqui para um salgado. Isto é uma pasta de frango, ok? Isto era bom para comer com pauzinhos mas não com pauzinhos de chocolate. Custam R$ 1,69. Também achei um ótimo preço. Pode servir como entrada num jantar de amigos, num jantar de família. Vocês põem isto, dizem que foram vocês que fizeram e fazem um brilhareto. Hum, tem maionese! Este é o aspecto da pasta. Parece mesmo homemade. Porque tem bué maionese. É tipo, ninguém podia num supermercado extra maionese. Percebem? E aqui põe... Hum! É muito javar de eu estar a pôr o dedo. Só se for servir isto a alguém a seguir. Podem estar descansados, amigos, que este é o que eu vou comer sozinho. Gostei do sabor. Não acho nada injetivo. Tipo, quando pensamos numa pasta de frango não pensamos neste sabor. Pensamos numa coisa mais seca, sabem? E este não era todo seco. E era assim, meio... Sassy! Vou dizer, sexy também. Portanto, viram? Eu tiro cera, depois ponho o dedo, depois decolo. É bué bom, é? Sou uma paca, sou! Vou dar um... Bem... Vou dar um... Vou dar um 9. Estou só a dar notas altas. O que é que se passa comigo? Eu estou cheia de foco. Vou aqui a estes ginger shots. Eu não sei qual é que é a diferença entre os dois. Ah, é o sabor. Um tem maçã, gengibre, limão e limão. Pronto. E outro tem orange, gengibre e limão. Portanto, a diferença é a maçã e o... E a laranja. Ai! Eu adoro cenas de maçã, porque eu acho que vou gostar mais do verde. Quanto é que isto custa? 99 centimos cada um. No celeiro, existem shots de gengibre, para quando vocês estão mal dispostos, tipo, irem lá, e supostamente aquilo ajuda-nos a curar constipações e coisas assim. Mas agora, fizeram com sabores! Será que são melhores do que o celeiro? Porque no celeiro, aquilo pica e custa a engolir. Ainda não tinha aberto tudo e já me estava a cheirar imensos a gengibre. Portanto, mas é bom. Tem um toquezinho a maçã. Eu, se não soubesse, provavelmente eu não sabia que isto tinha maçã, porque só me sabe a gengibre. É mesmo forte. Mas, darem os toques, eu acho. Vamos passar o de laranja. Isto tem que ter agarro. Meu Deus, o de maçã, ok. Eu achei que é muito mais fácil de beber do que o do... Aliás, não é muito mais fácil. É mais fácil de beber do que o do celeiro. Vou dar um 8,5. Mas o de laranja, vou dar... Um 2. É um 2, desculpa. Duas coisas quase iguais. Mudou a fruta. Mudou tudo. Paula, isto é muito... É muito forte. Tipo, a laranja, obviamente, vai dar aqui um tom ainda mais ácido a isto. Um tom, reparem. Reparem que eu já uso termos super... Pels e clássicos. Eu tudo diria-lhes melhor. Temos agora dois tipos de frutos secos. Acho eu, não? Amendoins. 1,79€ e 2,49€. Este aqui eu trouxe que achei muito interessante porque tem azeitonas lá no meio também. Nunca tinha visto um mix destes frutos com azeitonas. Bem, vou lá ver aqui como é que estes são. Conseguem ver? São assim um mixinho. Eu vou provar primeiro a azeitona. Caraca, isto é bom. Os frutos não todos bem é bom, mas as azeitonas... Dão aqui um toque. Ah, elas dão-lhe um toque. Não têm muitas. Não têm muitas azeitonas. Então, vem alguma? Eu não. Sendo assim, vou ter que dar um 6,5€. Yeah. Ia dar mais por causa das azeitonas, mas são tão poucas que... Se vocês puserem mais azeitonas, a rolação vai subir. Fica à espera. Vamos a estes. Esta coleção é muito gira. Esta do McCannity. Isto é uma coleção de produtos americanos que o Lidl tem. Às vezes tem lá em destaque. Estes são aqueles que já provámos em outros vídeos também de outras marcas. Tem uma coisa... Calma, eu acho que estes são melhores de todos os que eu provei. Isto é boé, bom. Tem bar de quilo. Mas eu nem gosto de bar de quilo e adoro isto. What the fuck? O que é que se está a passar? Isto é um 10! 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 Meu, isto é da mão. Como assim? Um 10 em amendoins? Não. Não estava às peras. Há peras há mais! Há mais! Que ainda não estava a ver. Isto tem onion. Tem cebola. Estes são assim mais branquinhos. Estão a ver. Aí. Why? Jesus! Hum! You did it right! Lil! You are my life! Imagina! É um 10! É um 10! Mãe! Mãe, mata-me agora! Mãe! Mãe! É um fucking 10! Eu espero que os juzinhos não me vejam porque isto é uma figura ridícula. Faz-me lembrar umas rodelinhas que haviam, se calhar ainda há, que sabiam a cebola. E eu comia aquilo a tarde inteira. Isto é tão bom! Isto é maravilhoso! Obrigado por terem feito isto. Isto é muito bom! Vamos agora a esta. Portanto, vou continuar a beber o meu shot de ginger. Temos aqui agora dois sabores de bolachas, destas assim, de arroz. Eu não costumo gostar disto. Acho que isto é uma... Que se é disso! E as pessoas comem isto, acham que isto é de dieta. Depois não é. Têm chocolate, têm iogurte, têm o próprio arroz de bolacha. São gigantes! Isto é o tamanho da minha cara! Não, não é. Mas é quase. Duas caras minhas. Bem, é mesmo grande isto. O belo é. É boas estranho. As três bolachas... Quem inventou isto é boas estranho. Ó, vamos pôr. O chocolate realmente fica melhor. Antes tinha percebido. Vi um filme a comer isto. É muito bom de ser. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Porque agora acontece-me comer aquela... Bem, vamos à de iogurte. Tenho menos expectativas, não vou mentir, porque... É iogurte. Ela é assim. Tem muito bom aspecto, realmente. Atrás é o tal arroz. Bom... Gosto, mas gosto mais das outras. Sabe o que é que eu acho? Acho que estas bolachas foram criadas para enganar. Elas já são assim, aspecto dietético. Horrível. Adicionaram sabor, ok. Mas puseram-os de chocolate, que a malta não consegue resistir a comprar. Mas também puseram para os mais fortes, mas também os que foram enganados, de verdade. O iogurte. Que a pessoa pensa, ah, vou levar bolachas de dieta, mas não vou levar com chocolate, né? Eu sei que são boas, mas vou levar com iogurte. Iogurte não engorda. Até açúcar, não é pouco. Eu acho. Mas eu tenho que firme. Portanto, eu vou dar as bolachas de chocolate. Não, outra vez. E as de iogurte eu vou dar. Não, sim. Ainda faltam 4 coisas. Portanto, afinal, se calhar eram mais do que 11. Na coleção McEnany, encontrei também estas pipocas aqui. 13,59€. Malta, não sei bem porquê que trouxeste. Isto não é assim tão barato. São só pipocas. São caramelizadas. Não vi lá salgadas, se cá não há essa opção. E agora não vou mentir, então vou ficar cheia. Vou ter que ficar sem unhas, acho que eu, a abrir isto. É mais uma... É uma das consequências que eu aceito na minha vida. Olha, não acho enjoativas. Não são demasiado doces. Só o preço é que não está de acordo. Acho muito caro, Liru. Não pode ser. 7. Eu ia dar menos, mas tenho que dar um 7 porque o sabor é muito bom. Vamos à coisa que eu mesmo quero provar neste vídeo, que é uma barra proteica. Mas eu percebo que, desse lado, também estejam algumas pessoas que gostam de fitness e coisas... Com sabor mais chato. Barra crua, maceio canela, 95 cêntimos. Não acho nada caro, se for bom, ok? Isto tem este aspecto assim de... de efeito de figo. Ah, eu ainda tenho aqui figos para provar. Cara, este vídeo não acaba. Rapaz, eu não consigo gostar disto. Sabe-me boi a figo. Eu amei-o, não sei o que é isto. A canela não ajuda. Acho que a canela faz disto um sabor um bocado... Não gosto, eu não consigo gostar. Vou ter que dar-me um pato por respeito à malta do fitness. Bem, vamos lá a este... Chips de figo. Nunca tinha visto isto na minha vida. É tipo fruta desidratada, sabe? Como vemos as maçãs, os ananás, não sei o que, mas agora em figo. Acho que vai ser muito mal mesmo. É que estamos a comer a casca. Come on. O que é que isto custa? Ah, fiz que ter de outro vídeo. Bom, fiz que ter do vídeo seguinte. Bonito serviço. O próximo vídeo é o Aldi. Fica o spoiler. Vou guardar a pontuação para o próximo vídeo. Vamos a estas bolachas. Cacau Biscuit. 1,69€. Olha, se é caro ou barato, depende do sabor. São umas bolachinhas assim, ok? Já foge um bocadinho dos snacks. Isso são bolachas. Categoria de bolachas, não é a categoria dos snacks. Ai, mas são muito boas. Este recheiozinho de chocolate está on point. Este chocolate não é nada estranho. Não é Nutella, mas é um chocolate muito aluno. Será que ainda? E eu acho que isto sobe aqui ainda. Estas bolachas são muito boas e são gordas, sabem? Tipo, uma bolacha deixa-nos já assim meio... Portanto, o preço não é assim tão mau. E portanto, eu vou dar... Vou dar um 9,5€ estas bolachas. Não estava à espera. Confesso. E por último, temos umas bolachas também que têm assim um aspecto interessante que são parecidas com aquelas. Mas têm chocolate branco também. Mini estrelhas com a Captain Rondo. Que bem sexy, não é? Ah, será que é por causa disso que apesaram aqui? Custou a mesma coisa. 1,69€. Ah, vêm assim em pacotinhos. Ok. Isto é mais considerado um snack, não é? Porque é assim um pacotinho para levarmos para algum lado, para comermos onde quiser. Ai, são bem pequenas. Não tem nada a ver com as outras, pessoal. Estas são muito mais pequenas. Tenho de dizer uma coisa. Eu fui enganada. Eu achava que este recheio de chocolate não era tipo bolacha. Achei que era mesmo chocolate. Portanto, chocolate, chocolate é só o branco. O resto é bolacha de chocolate. Não é bem chocolate. Fiquei um pouco desiludida. Vou dar uns... 7,5. E é assim que só temos aqui todas as nossas avaliações do dia. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Se tiverem visto até aqui, ponham a emoji da Estrela porque acabámos de comer bolachinhas de Estrela. Se não viram, é porque saltaram. E, portanto... Não saltaram. E viram todos os anúncios e me ajudaram a pagar a minha renda de casa. É porque são pessoas muito fixas. Muito obrigada por terem visto o vídeo. O próximo, já sabem, snacks baratos do Aldi. Tchau, tchau, tchau.